Quando você faz hábitos de vida, como você falou, o aterramento, como a exposição à natureza, como a respiração, meditação, tudo isso é de graça. E esses hábitos, o cortisol modulado, ele faz com que os seus hormônios reparadores fiquem mais ativos e sejam produzidos com maior intensidade, porque eles são hormônios antagônicos. A natureza colocou assim, quando você está no estado de estresse, luta ou fuga, você bloqueia hormônios de reparação, hormônios de reprodução, hormônios de anabolismo. Eu faço a analogia, quando você está sob estresse, o corpo não está pensando em se reparar. Eu faço a analogia, como assim, imagina se está chegando agora um furacão aqui em Portugal. As pessoas que estavam ali, por exemplo, aparando a relva, elas vão falar assim, bom, agora não é hora de aparar a relva, vamos se esconder dentro de um bunker aqui dentro de casa. Ou seja, sobre o estresse, você deixa os momentos de reparação para segundo plano. Nesse momento, o seu objetivo é sobrevivência. Então, o seu corpo, quando está sempre sob estado de estresse, ele está ativando o vírus sobrevivência e as vias reparadoras, as vias reprodutivas, a digestão, isso fica tudo em segundo plano. E as pessoas que virem nesse estado, elas envelhecem mais rápido.